Fala comunidade, Gustavo Anzai na área, tudo bem? Gravando mais um vídeo e hoje eu gostaria de falar um pouco dos formatos do Magic e um formato que foi lançado agora, que não sei se vai repercutir tanto mas eu estou muito afim de experimentar e de jogar já estou conversando com os jogadores que jogam lá no nosso café para a gente testar e ver se isso dá certo que eu estou falando do Brawl então eu vou falar rapidamente de alguns formatos vou falar um pouco do Brawl, que corre a expectativa e também vou jogar umas ideias de formatos que eu gostaria de ver gostaria de jogar no Magic e não sei se o pessoal está pensando em alguma coisa desse tipo mas antes de começar efetivamente o vídeo eu vou fazer mais um agradecimento aqui para todos os youtubers de Magic do Brasil e principalmente para o nosso parceiro aí, o Rafael Saez do Formatos For Fun que abriu as portas aí para a comunidade de youtubers do Magic para mim estou muito feliz, estou muito honrado espero aprender muito com esse pessoal aí, conhecer cada vez mais um pessoal muito gente boa quero agradecer de coração e eu acho que é uma das coisas mais legais do Magic é ter pessoas que estão afim de ajudar, estão afim de ensinar e é dessa forma que a nossa comunidade vai crescer cada vez mais o nosso jogo vai crescer cada vez mais e é o que eu acredito de um ambiente saudável, de um ambiente cooperativo então eu estou gostando muito, muito obrigado por permitir que eu faça parte disso e espero contribuir cada vez mais com a comunidade do Magic no Brasil beleza pessoal, então muito obrigado a todos aí e vamos lá para o vídeo então pessoal, eu vou... depois eu vou linkar certinho aqui na descrição os sites oficiais, onde eu estou pegando a informação então eu vou falar rapidamente dos formatos que existem no Magic hoje principalmente quem está começando, acaba ficando um pouco confuso porque muitos jogadores que já jogam há um tempo já sabem os formatos, já tem aquele formato preferido e às vezes chega um jogador que está começando agora que não é tão competitivo que quer jogar mais o ForFan acaba não tendo muito espaço então acaba não encontrando muito informação às vezes encontrar uma pessoa que não tem muita paciência em explicar então eu vou linkar principalmente para esse pessoal mais novo para se localizar eu realmente acredito que o Magic é diversão e ele é um jogo tão bem estruturado que te permite jogar e testar várias formas diferentes apesar de ter os formatos competitivos nada impede de você criar um jogo dentro das regras básicas do Magic e testar com seus amigos, testar com seus colegas é isso que eu estou também conversando com um grupo de jogadores lá do Café Contexto que é a loja onde eu sou sócio-proprietário e que estou desenvolvendo o Magic a gente ainda não é uma loja oficial WPN, da Wizards mas a gente está em processos de adequação para a gente conseguir fazer isso mas a gente já promove alguns eventos, alguns jogos provando aí que a gente não precisa ter tanta coisa para se divertir e para fazer o que a gente ama então eu vou falar um pouquinho dos formatos do que eu conheço, do que eu jogo eu não sou um jogador competitivo então vou falar um pouquinho da história do que eu gosto de fazer então na página do Magic tem um conteúdo vocês podem navegar lá tem os formatos de destaque então o formato padrão que é o Standard ele sempre utiliza as edições mais novas e ele rotaciona com bastante frequência então todo ano ele tem alguma novidade então entra edições novas e saem as antigas e acaba sendo o foco da Wizards justamente para ter essa rotação para ter o venda dos novos blocos então é muito importante o Booster Draft e o Selado são os que eu mais jogo disparado que eu mais jogo e eu comecei a ter um prazer gigantesco em abrir na hora montar o deck na hora descobrir o que é capaz de fazer então o Booster Draft basicamente você pode juntar um grupo de jogadores cada um tem três Boosters e você abre o Booster escolhe uma carta e passa o resto e todos os jogadores fazem o mesmo então você abre 15 cartas escolhe uma passa 14 e recebe 14 e aí você vai rodando todas essas cartas então você tem uma quantidade de cartas muito grande passando na mão de todo mundo você consegue identificar mais ou menos as tendências o que está sobrando o que está faltando no deck e aí você de uma forma dinâmica tenta construir o seu deck da melhor forma possível e fora que eu acho que tem o tamanho ideal de deck que é de 40 cartas o formato padrão você usa 60 cartas com 15 cartas de sideboard que são cartas que você pode utilizar caso você queira fazer alguma mudança na sua estratégia e no Booster tudo que passou na sua mão tudo que ficou na sua mão no final você pode usar como esse sideboard e da mesma forma o deck selado que é o evento mais importante acho que o mais comum de a gente ter são os pré-releases então agora no dia 21 e 22 nós vamos ter o pré-release de Dominária então você recebe 6 boosters você abre você não rotaciona aquela pool de cartas fica com você e você abre tudo e vê qual que é a melhor estratégia possível dentro daqueles cards que você teve a sorte ou o azar de tirar então também te exige uma certa flexibilidade uma certa capacidade de improviso e de conhecer bem as mecânicas daquele deck específico então esses formatos acho que são os principais formatos mesmo destaques pelo menos são o Booster Draft e o selado são os que eu mais jogo eu não sou um jogador de competitivo de formato standard mas tem uma infinidade de outros formatos sempre usando as regras básicas do Magic e mudando uma coisinha ou outra em relação a tamanho de deck a sideboard e talvez assim multiplayers por exemplo em vez de você não comprar no primeiro turno todo mundo compra ou o primeiro mulling é de graça então tem algumas questões que vão se adaptando quantidade de pontos de vida mas basicamente ele usa sempre as regras padrões do Magic então vamos para o padrão construído então a gente já falou do formato padrão que é o standard tem o Modern que é se eu não me engano de 8ª edição em diante tem o Legacy e o Vintage são os 4 formatos competitivos de decks construídos temos o Commander para você ter uma ideia o Commander não nasceu da Wizards então foram pessoas pessoas que desenvolveram o Commander começou com você pode procurar também por EDH que é Elder Dragon Highlander essa sigla e depois virou essa estrutura do Commander que a gente tem que é um for fun que é um jogo casual é um mesão onde você pode ter quantos jogadores você aguentar e é puramente divertido é para você realmente tentar fazer o competitivo tem algumas competições em relação ao Commander tem o Commander X1 que muda também mas é sempre aquelas 100 cartas e é um formato bem divertido eu tenho alguns produtos de Commander eu não invisto muito no Commander mas sempre que possível eu jogo um Commander casual justamente para se divertir e para integrar com a galera tem uma zona grande e aí você tem mais troca que eu acho que o Magic é muito isso é essa troca então são esses formatos os construídos também tem o Gigate de duas cabeças quando eu voltei a jogar Magic eu participei do pré-release de Jornamento dos Sentinelas e o pré-release foi de 20 de duas cabeças foi muito legal então você joga compartilhando os pontos de vida mas cada um tem o seu deck e você consegue combinar com o seu parceiro jogadas e tal e se eu não me engano você começa com mais pontos de vida bem, eu não tenho muita certeza mas qualquer coisa a gente clica aqui e a gente pode saber um pouco mais do formato que a gente quer saber então aqui 30 pontos de vida no formato gigante de duas cabeças nós começamos com 30 pontos de vida então todas as regrações são básicas permanecem as mesmas só alguns detalhes que mudam de um formato para o outro e aí esse bloco cada bloco de expansões tem o seu próprio formato construído que permite usar cards das expansões daquele bloco isso eu acho muito legal eu gosto muito dessas temáticas e eu acho que cada bloco tem a sua temática própria então eu gosto muito por exemplo apesar de não ter jogado na minha época o bloco de Tarkir então eu tenho vontade de fazer um Tarkir então agora talvez com Brawl seja a oportunidade de fazer um deck temático voltado para um bloco específico de Magic e como a gente falou temos limitados o Conspiracy é um formato que eu acho que deve ser muito legal jogar eu jogo com um grupo de amigos que a gente tem um cubo então a gente simula um booster draft mas com cartas já pré-selecionadas e tem algumas cartas de Conspiracy que muda totalmente a dinâmica do jogo e é muito legal e o celular da equipe também onde você tem um pool de cartas você abre mas você divide ali entre três jogadores e define a estratégia que cada um vai adotar e aí você tem pontuação você avança no competitivo de acordo com o resultado da sua equipe também é bem legal tá pessoal então eu vou deixar a descrição dessa página aqui se vocês quiserem detalhes de algum formato depois a gente pode avançar nesse assunto mas é mais um introdutório para a gente finalmente chegar no Brawl o Brawl é esse novo formato de Magic que foi testado pela iWizards e está sendo liberado agora que nada mais é do que um grande commander ou seja na verdade um pequeno commander um commander a gente tem um baralho de 100 cartas 99 cartas mais um comandante todas as cartas do seu baralho tem que ter tem que ter a cor do comandante a identidade de cores do comandante e você não pode ter mais de uma carta no seu baralho exceto ter anos básicos então a gente dá uma outra dinâmica nos formatos construídos normais você tem até 4 cópias então você fica mais fácil você buscar você criar o combo você ter uma mecânica saber o que que vem então como o commander tem mais cartas você consegue ter mais aleatoriedade apesar de você ter alguns tutores que realmente fazem diferença no seu jogo você tem um pouco mais de aleatoriedade você não sabe muito bem você não pode contar exatamente com aquela carta porque você tem uma infinidade você tem 1% de tirar ela dentro dos 100 cards do seu deck e o seu comandante fica na zona de comando e você pode invocá-lo a qualquer momento e toda vez que ele sai do campo de batalha você pode direcioná-lo à zona de comando e toda vez que ele volta para a zona de comando ele custa 2 manas genéricas a mais então o que eles estão fazendo agora com o Brawl é um mini commander em vez de 100 cartas são 60 cartas e são válidos apenas as cartas do formato standard então você pode utilizar qualquer criatura lendária ou planilhado agora os planilhados são todos lendários e você segue as mesmas cegas do comando o comando você tem 40 pontos de vida no Brawl você tem 30 pontos de vida ok pessoal então basicamente é isso tem todo o artigo falando explicando mas aqui é bem simples não é tão complicado certo e as cartas que são banidas do standard também são banidas do Brawl tudo bem pessoal então cara com certeza eu vou montar alguns decks de Brawl e a gente está hoje limitado ao standard mas eu penso que a gente poderia tendo ideias para como evoluiu o jogo pensar em mais coisas pensar em formatos que fiquem talvez mais eternos que doem mais tempo então como a gente está fazendo agora o Brawl em relação ao nosso standard no sistema atual por que não estender o Brawl para todos os standards que tiveram durante todo esse tempo então eu fiz uma simulação aqui pegando por exemplo de M2015 o Quarset 2015 para adiante como ficaria por exemplo e é mais ou menos o que eu estou tentando combinar com os jogadores lá da minha loja para a gente ver se rola se a gente tem uma diversão a minha ideia é jogar o Brawl no X1 então assim o Brawl eu quero que tenha um pouco mais de competitividade vai ser o X1 e talvez a gente jogue também o Mesão mas eu quero testar o X1 do Brawl então eu fiz uma simulação aqui de como seria pegando de M15 em diante então M15 teve um bloco que ele foi standard com o bloco de Tarkir até Magic Origins então por exemplo por que não pegar ah eu quero fazer um Brawl baseado por exemplo em Tarkir eu poderia escolher usar cartas desse bloco que vai de M15 até Origins incluindo o bloco de Tarkir o bloco de Tarkir também fez parte de um bloco onde tinha Tarkir Magic Origins e Zendikar a batalha para Zendikar e Jusamento dos Sentinelas então eu poderia usar esse bloco que foi standard então excluindo o M15 ah não quero usar todo o bloco de Tarkir eu quero usar apenas algumas cartas de Dragões de Tarkir em diante eu poderia usar um outro bloco de standard que seria Dragões de Tarkir Magic Origins Zendikar e Innistrad então a gente está aqui nessa terceira linha do standard e o que eu tenho o que eu vou fazer provavelmente que é usar essa quarta linha onde a gente tem um standard que teve batalha por Zendikar Jornamento dos Sentinelas Sombras sobre Nistrad Lua Arcana Caladesh Revolta do Ether Amon Cat e a Devastação que pega todos os blocos que compreendem o período que eu voltei realmente a jogar eu não peguei por exemplo Magic Origins então eu tenho bastante cartas nesse bloco então provavelmente eu vou fazer alguns brawls alguns decks brawls usando esse bloco mas às vezes sobra alguma coisa quero fazer um outro deck então eu estou sugerindo para os jogadores que jogaram comigo utilizarem esses blocos do standard então pesquisarem em quais standards em quais blocos de standards as cartas deles participaram para a gente montar por exemplo tem um cara que joga mais tempo que ele está querendo fazer um bloco de standard em 2012 que tinha Mirodin e nistragem eu falei assim cara vamos fazer vamos fazer e vamos ver se enrola porque eu acho que como a gente se limita um pouco a gente não vai ter coisas muito absurdas então eu falei assim cara vamos fazer vamos ver se enrola se enrolar se der jogo com todo mundo se for equilibrado por que não então eu acho que aí a gente talvez daria um pouco mais de força para o braw e deixaria ele como se for um formato mais casual mas também sem perder a competitividade e sem perder também sem desmotivar jogadores mais antigos ou jogadores mais novos então eu estou sugerindo para os jogadores que jogam comigo utilizar pesquisar quais blocos as cartas que eles querem jogar no standard e montar o seu braw então pessoal eu acho que é isso eu vou deixar também um link de uma página aqui da wikipedia que mostra a timeline do Magic como foi a evolução do standard então por exemplo o Henrique que joga lá com a gente ele está querendo fazer um bloco um brawl do bloco se eu não me engano aqui de 2012 vamos pegar aqui então outubro de 2012 o que que estava jogando no standard mirodin nova firexia m12 inestrade dark ascension avacen restaurada e m13 e aí então ele jogaria com esse bloco aqui já no caso de mim e dos jogadores mais novos nós estaríamos utilizando esses últimos blocos de standard botar ali por indicar geralmente sentinelas até a hora da devastação provavelmente e aí quando vai sair dominária aí dominária já faria a parte do bloco de kaladesh em diante e quando sair o core 7 2018 tudo kaladesh e hora da devastação e a monquete toda essa parte aí cai e ficaria o standard ixalan rivais ixalan dominária e o core 7 2018 então a gente conseguiria ter vários decks e eu acho que também não agrediria tanto você pegar um cara que está no standard e jogar contra um cara que fez um deck standard do passado que eu acho que daria para ter um power level equilibrado e a gente conseguir se divertir e aí falando um pouco mais sobre ideias eu gostaria muito de ver por exemplo uma a mesma ideia do deck commander então você tem uma carta que é comandante um plano em alta que é comandante uma criatura mas eu gostaria de ver também como se fosse um formato construído normal com essa essa imagem com essa função do comandante eu acho que seria muito legal eu não sei porque não tem eu acho que seria muito parecido com o gameplay do standard mas você teria essa figura do comandante é uma ideia que provavelmente eu vou testar vou brincar como eu disse o Magic é tão rico ele é tão completo que nada impede que você viaje na maionese se divirta e crie um jogo para você da mesma forma que tem produtos de Magic que tem elementos de board game por exemplo tem o Arcanemy eu tenho o Arcanemy e gosto muito então você tem um preset ali é um jogo casual fácil de você ensinar para as pessoas que nunca jogaram e você tem a imagem do Arcanemy e três ali outros jogadores se juntando para derrotar esse inimigo então eu acho que também é um formato muito legal da mesma forma que eu gosto muito de Duel Decks que são Decks já pré-construídos preparados para você tirar e jogar você não precisa perder muito tempo construindo queirando a cabeça então assim já tem uma estratégia que funciona que encaixa então eu acho que isso ajuda muito trazer novos jogadores e jogadoras casuais se vocês quiserem também um vídeo falando desses outros modelos esses outros formatos de Magic Arcanemy esses formatos que teve em Salam por exemplo que puxam mais que o board game eu acho que agora em Dominária vai ter também então pessoal se vocês quiserem deixe um comentário aí deixe o seu curtir vamos trocando essa ideia digam que formatos você gostaria que existissem e se você joga algum formato que é pouco conhecido também deixe no seu comentário vamos conversar vamos divulgar outros formatos como eu disse cara às vezes a gente está muito fechado em uma coisa e não vê que existe possibilidade de diversão praticamente infinita no Magic tá bom pessoal vou ficar por aqui o vídeo ficou um pouco mais extenso do que eu gostaria mas essa mensagem no próximo domingo dia hoje é dia deixa eu ver aqui bem no próximo domingo essa semana eu estou combinando lá de encontrar o pessoal para a gente jogar esse brawl tá vai ser no domingo dia 8 tá de abril no Café Contexto aqui na Granja Viana em São Paulo Dívidas de Carapicuíba com o Cotia eu vou deixar o endereço também na descrição do vídeo quem quiser manda mensagem aparece lá vamos jogar leva o seu brawl ou leva o seu deck e aí vamos continuar evoluindo esse jogo se divertindo aí fiquem à vontade tá bom então pessoal é isso espero que tenham gostado do vídeo curtem compartilhem e continuem dando essa força para a gente beleza até mais pessoal tchau